A CIDADE NO BRASIL 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 é muito, muito agressivo, né, na realidade, então, ó, nosso canal tá com 4 milhões e 100 inscritos, mas 100 mil, vamos bater 5 milhas, vamos buscar um outro escalão do YouTube, quem tá junto, deixa o like, deixa o comentário, Fideliza, eu tô tentando mostrar, mano, meter marcha nos trabalhos aí, meter vídeo pra vocês, comenta, Fideliza, tamo junto e é nóis. Vai fazer o que, Japinha? TikToks. Tá como, seu TikTok? Hã? Tá como? Nordestina Japa, underline. Você chegou na mansão sem TikTok ou você criou aqui? Hã? Você tinha já ou? Tinha, mas era muito, agora subiu, estourou, estourou assim, né? Caraca, legal você. Aquele nosso vídeo já tava escrito, aham, antes de entrar na mansão, você nem pensava fazer TikTok, né? Não. Caraca, toque, mano. Então é isso, galera, macha, que entra aqui, não perde, deixa nos comentários se você tem algum influenciador que tem a cara da mansão maroba, a cara da mansão nordestina, deixa um like, comenta, comenta, Fideliza, tamo junto e é nóis.